O que acabou, adorei os pesados, oi Exu, oi Exu Abriu-se as cortinas do céu, meu Jesus Abriu as cortinas do céu, Deus de amor Mas hoje Ele é Rei Mas Ele é Rei, é curador Mas hoje Ele é Rei Mas Ele é Rei, é curador Sangue de Cristo que Ele curou e levantou Sangue de Cristo que Ele curou e levantou Sangue de Cristo que Ele curou e levantou Olha Rei Salomão, olha Rei Salomão Abriu-se as cortinas do céu, meu Jesus Abriu-se as cortinas do céu, Deus de amor Mas hoje ele é rei Mas ele é rei, ele é curador Mas hoje ele é rei, ele é curador Sangue de Cristo que ele curou e levantou Sangue de Cristo que ele curou e levantou Mas hoje ele é rei, ele é curador Mas hoje ele é rei, ele é curador Olha rei Salomão, olha rei Salomão Felicidade ele veio deixar Olha rei Salomão, olha rei Salomão É na palma de nossas mãos Abriu-se as cortinas do céu, meu Jesus Abriu-se as cortinas do céu, Deus de amor Mas hoje ele é rei, ele é curador Mas hoje ele é rei, ele é curador Sangue de Cristo que ele curou e levantou Sangue de Cristo que ele curou e levantou Mas hoje ele é rei, ele é curador Mas hoje ele é rei, ele é curador Olha rei Salomão, olha rei Salomão Felicidade ele veio deixar Olha rei Salomão, olha rei Salomão É na palma de nossas mãos Olha rei Salomão, olha rei Salomão Felicidade ele veio deixar Olha rei Salomão, olha rei Salomão É na palma de nossas mãos Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like para ajudar o canal. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos do canal. Que Oxalá te abençoe e muito axé! Tchau!